Deixa eu atirar um pouquinho neles aqui com a minha flecha explosiva. Bom, a próxima pedra é essa aqui, ó. Aí a gente vai ter que alimentar aqui o boss... O boss... Você vai vir comigo ou não, Colón? Que é o do Napalm, a gente tem que explodir ele aqui dentro dessa sala aqui pra poder alimentar essa pedra. Fazer uns pontinhos também. Minha flecha explosiva. Meu Deus, meu Deus. Se você quiser trocar de... De personagem também, você pode, Ludiaro. Quer vir trocar de personagem, Ludiaro? Não, deixa eu usar bem esse daqui. Vem logo, Colón. Ah, o personagem dele é bom, velho. Ah, então não fica aqui, senão você vai com a gente. Ah, tá, tá, tá. Vem, Colón. Não, eu não vou agora, eu vou fazer ponto. Vai, 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 que eu vou depois. Salva um zumbi aí, salva um zumbi aí que eu quero fazer o bagulho do Thor. Ah, eu fui! Eu fui junto. Todo mundo veio, tá, todo mundo veio. Ah, então deve ser a área. Agora tu espera aí um pouquinho. Vou pegar uma Mente de Ferro, então. Como é que o Hash virou o Bruce Bane? Troquei de personagem. E eu virei o Tony Stark. Mano, essa marretada do Thor é muito opiseada. Salva um aí, Colón, C7. Ela pega mais de um zumbi. Oi? Salva um aí. Ah, tem gente pra caralho. Ela mata mais de um zumbi. Salva. Igual o soco, isso só que é mais rápido do que o soco. Ah, beleza, Colón. O que houve? Será o Lugero você não quer não, né? Ah, o Lugero tava lá? Claro que tava. Ah, mas ele tem como... Ah, ele veio junto. Ele tá de capitão. Capitão! Ah! Vamos encontrar um escudo. Pegou o Capitão América. Vai precisar do Hulk, né? É, eu vou fazer o Hulk aqui. Ah, é chato pra caralho esse chat de Hulk. É, eu tô falando que eu tô sem escudo mesmo e fico até triste. Falei, pô, escolher um cara que não tem habilidade dele é mesmo. Não, a gente tem que achar o teu escudo. Ó, tem um zumbi aqui. Calma, calma. Calma, não mata, mano. Ah, tem um monte aqui, ó. Eu sou o Tony Stark, né? Como é que eu não posso usar armas? Ah, tem um aqui, tem um aqui. Não mata! Tem um aqui, ó. Eu tô com um. Não termina o round, na moral. Nascendo ainda. É, exatamente. Ó, aqui onde é o bar mesmo. Lá é reto, não precisa abrir porta nenhuma. Só seguir reto lá da escada. Achei aqui. É uma sequência, né? A sequência que bom. Pra galera aqui que não conhece, a parada do Hulk é a seguinte. Tem esse líquido aqui, que eu preciso alimentar ele. E pra isso eu preciso fazer um minigame aqui. É, vivem isso aqui, Rogério. Então existe uma sequência de perks que eu tenho que ativar. Eu acho que é aleatório a cada jogo. É aleatório. Então eu tenho que ativar aqui, ó. Não subiu o líquido. Então eu tenho que ativar até subir o líquido, ó. Aí ativou. Subiu. Subiu com o Double Tap. Double Tap é o primeiro. Jogger, não é o segundo. Double Tap. É um saco. Não é o segundo. Aposta, aposta. Click Revive. Click Revive? Vamos ver se é o Rampus Perk. Não foi. É, já é o, meu gavio. Esse aqui, então. Subiu? Nem mexeu. Desceu, não. É o Vulture Raid. Vé, você vai no último, hein. Puta que pariu, hein. Foda, né? Ah, esse é o segundo. Ah, o Marcio é o bandido que está caindo lá. Ah, cara, eu sou o Tony Stark sem armadura. Tu quer que eu faça o quê? Agora é o Quick Revive. Não, não é. Errou. Caralho. Isso, termina o round. Obrigado. Aí, é esse aqui. Beleza. O que é que tá? Acho que eu morri. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá que eu protejo. Errou. Caralho. Eu sei, eu sei. Eu protejo geral. Vem pra cá. Eu sou o Capitão América. Eu sou o Tóvias. Eu ia falar que sou o Capitão América. Só que eu tenho o dinheiro aqui na minha frente. Puta que pariu. Eu consegui fazer na última de todos, velho. Ele testou todas as chances sempre. Mas não, errei. Ele fez todas as combinações, velho. Calma aí, calma aí. Eu ativei esse aqui não, né? Não. E aqui, agora é o Jugger, né? Agora é o Jugger ou é o... Não, não. O Quick Revive. Ah, então por que que caiu aquela hora? Ah, não. Agora foi. Porque você não tinha ativado o último aqui, o Cherry. Ah, pode crer. Aê, foi, porra. Beleza, agora eu tenho essa garrafinha. Eu posso tomar. A sua mão já tá gigante. Eu vou me tornar o Hulk. Olha isso. Vamos lá embaixo pegar minha armadura agora. Olha isso. Olha isso, valeu o mundo. Vamos, colônia. Eu vou contigo. Ô, tem um boss. Ô, o boss. Ô, o boss. Ô, o boss. Deixa ele comigo. É aquele que é o Hulk. Ah, desculpa. Mas é muito cuzão, né, velho? Eu me empolguei. Tem um Max Amorim ali. Vem, vem, colô. Vamos lá embaixo. Como assim eu tô tomando dano, gente? O Hulk não morre. É o fogo, é o fogo. Gente, tem. Calma aí que tem fogo aí. Max Zemo ali. Olha esse super ataque, velho. Aí, insta-kibi, insta-kibi. Vai, colônia. Me salva aqui, colônia. Me salva aqui, colônia. Tô morto, sem munição. Ah, sem munição caída é foda. Aí, isso tá querendo exigir demais. Mano, quantos tapas o Hulk aguenta, velho? Ah, uns sete. Gente, eu tô muito fodido. Se eu me salva. Porra, tá... Cara, insta-kill, colônia. Insta-kill, velho. Ah, insta-kill. Eu não tinha visto. Um ataque do Hulk aqui é muito AP, velho. Tá, a gente tem que ir pra onde agora? Tô sete, vem comigo. Tô sete, vem comigo me proteger. Eu vou lá pegar minha armadura. Eu tô aqui embaixo já. Não, não. Pegar minha armadura lá embaixo, gente. Ó, já fiz um problem. Tem um problem. Eu já tô aqui embaixo já. Vem, vem, colônia. Que ignorância do Hayat. Deu um tapa no meu cabelo necessário. Colono. Tá, o que eu tenho que ligar mesmo? É aquele lá, é aquele lá. Aquele computador aqui, ó. Escolhe logo a seis que é a menor. Essas máquinas de lavar que eu... Que coisa você troca. O que não regenera o poder dele, não, né? Regenera. Onde é que vai vir a minha coisa? Como é que eu guardo? Deixa o botão de interação apertado. Onde é que aparece a minha armadura, seu sete? Aqui no meio. Aqui, ó. Tried to Ale. Calma que ele demora um tempo pra ligar o HUD. Nossa, tô só com a minha cara. Cadê eu? Não tem HUD. Calma. O colônio agora tem zombies left. Ele pode falar pra gente agora quantos zombies tem no HUD. 99, o computador. 99 é a sua energia. Tá, como é que gasta energia? Tudo que você fizer. Tudo que você faz. Tudo, menos correr. Tiro, soco. Double jump, soco e tirozinho gasta. E a arma secundária, que é o canhão, gasta cinco de energia por tiro. Nós temos que carregar todos os computadores pra eu poder trocar essa armadura rapidamente. Recarregar. Tá, agora eu vou pro seguinte. Alô, caí? Alô, não tá aqui. Você tá aqui. É que ficou tudo mudo. Ó, vamos lá fazer logo esse boys aí lá naquela sala. Todo mundo pra lá agora. E aí não tem como errar. Mas o soco não tirou energia aqui agora. O soco não tirou. Tirar um só. Ele recupera. Tira e recupera. Sobe aqui, sobe aqui, galera. Vai todo mundo lá pra cima. O zumbi demora a vir. O zumbi nasce longe e demora a vir. Mas vamos esperar aqui porque aí ele traz o boys. Eu vou fugir daqui quando vier o boys porque eu sempre morro pra esse bosta. Não, é só ficar no fundo e eu escludo assim que ele entra. Mas com os quatro aqui, velho. Pode rapidão. O bosta daqui é isso. Os zumbis demora demais pra eu chegar aqui, mano. Cara, dá pra cair aqui, puta merda. O cair do Capitão América é onde que fica? É na praia, né? Lá na praia. Tô vendo ninguém. A próxima pedra é lá. Tem a última pedra. Como é que eu jogo o míssel, C7? É outra arma. É outra arma. Ah, gasta bastante o míssel. Acho que gasta cinco. Pega o Max Zemo lá. Caralho, a Galil não tá matando mais não, velho. Max Zemo enche a minha energia ou não? Enche. Max Zemo ou Avenger. Ah, é um nuke. Ah, nem gasta esse tiro poderosão aí não, colô. Não vale pra um zumbi só não. Eu não vou gastar energia agora. Às vezes ele demora um pouco a carregar. Pô, tá geral de Galil mesmo? Geral de Galil. Pô, mas Galil tá matando não, viado. Então segurar o F eu tiro a armadura pra usar a Galil? Não. Você tira a armadura sem que ir lá devolver. Acho que esse round não vai ter boss. Eu precisava de um Max Amorim, hein? Eu tô precisando também. E os caras tão sumindo aqui. Eu vou no sopa aí, eu vou no sopa aí. Eu tô com 91%, eu tô com 92%. Tá, 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 tá de martelo, tá de martelo. Vai lá pra trás. É, a minha abolição acabou também, mas... Eu tô com 91%, eu posso matar o boss. Tinha que ter ficado com a minha aranha, hein? Gasta não, Galil. Ah, tá, tá, só uma coisa. Eu tenho um soco. Ah, mas tu não tem soco ainda. Eu não tenho soco ainda. O Hulk gasta até quando ele corre, mano. Nossa, eu não pulei com o Hulk ainda, gente. Eu quero pular com o Hulk. Eu pulo quadro. Lugero, impressões iniciais do mapa, Lugero. Cara, o cara fez praticamente um outro jogo, né, mano? Mas não é o mapa do queijo. Muito foda, né? É, a grande diferença é que ele não desafia de verdade igual o mapa do queijo. Caralho, o que que o zumbi pegou ele... Ah, o Thor, né, velho? Esse ataque do Thor de longe que eu acho muito louco. Mas no quesito de versão, cara, ele é o... Não, é, o cara fez a parada, tipo, até muito customizada. É, a grande sacada... Exatamente, a grande sacada é, tipo, os heróis mesmo. Cara, acho que é muito mais um de quem, olha lá. Ele virou o Hulk e veio aqui pra fora pra pegar os caras. Ué, tem que aproveitar o Avengers, mano. Tá que pare, é muito legal. Não tem aonde comprar munição ou comprar nada não, velho. Que eu tô fujitaço aqui. Aqui, ó, aqui tem uma arma aqui, ó. É, a Galil, ó. Pega a Galil aqui. Aonde? Embaixo. Galil. Fechou o round. Eu vou aqui pra fora pra dar um pulo, um pulo. Nossa, é muito alto mesmo. Ah, eu tenho contador. São 101 zumbis agora. Eu vou avisar no final. Ah, não adianta, a gente tem que esperar o boss. Não faz diferença, né? Não faz diferença. Ó, se tu fica parado, recarrega bem rápido, né, Su7? É, o chato é que durante o round você vai, às vezes, vai ter que ficar circulando um atempão só pra poder recarregar. Mano, eu tenho que ficar parado pra me destransformar. Isso é uma merda. É, foi assim que eu morri na minha segunda live. Ah, mano, tá MP5 ali. Tem um cara invisível. É, tem um cara invisível. Porra. Mas tu vê os pezinhos dele fazendo espumacinha. E no caso do Homem de Ferro, eu enxergo o HUD dele. Aparece um triângulo. Mano, o Hayashi tá muito estranho, velho. Puta merda. Ué, eu tô no Bruce Banner agora. Aí, boss, 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 boss. Vou levando aí, vou levando aí. Beleza. O boss a gente tem que trazer lá pra aquele quarto. Tá. Ah, eu fiz merda, fiz merda. Ah, já era o boss. Eu fiquei travado, é. O HUD tem que me reviver aqui. Deixa eu ir lá salvar ele, calma aí. Vamos lá, gente. Mano, eu tô travado mesmo. Vem ajudar aqui, ô, polão. Tem que vir, tem que vir todos os heróis. Tem um Maxamo aqui, tem um Maxamo aqui. Pô, eu vou de Hulk. Tá, vou salvar. Mano, eu tô travado aqui, cara. Me protege. Ó, insta-kill, insta-kill. Pronto. Boa. Valeu, 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 polão. Putz, já era o boss. Será que já era o boss mesmo? Mano, deixa eu fazer um teste aqui, velho. Pode vir dois boss num round. Eu veio comigo, dois boss num round até mais simples que esse, mais fraco. Viu o Bruce Banner. Não, eu vou fazer um teste num negócio. Ó, tem outro boss, tem outro boss. Vambora, vambora. Ó, outro boss aqui. Bora. Vamos todo mundo subir. Vou subir. Não quer... Bora, sobe, sobe, sobe. Ele foi pro outro lado, ele viajou, ele viajou, ele foi pro outro lado. Não sei o que ele vai fazer no outro lado. Não, ele dá a volta, ele dá a volta. Pode subir, pode subir. Bora, colô. Calma, deixa eu... Deixa eu aqui. Ele vai passar por aqui, ó. Ele vai passar por aqui, ele sobe logo aqui. Deixa eu aqui. É, vai deixar ele chegar perto de você, ele explode. Ó, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ah, ele tá vindo aqui, tá vindo aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele vai apertando o Z, puta merda. Ó, ele vai correndo o colono. Ó, ele vai atrair o colono, ele vai atrair pelo colono. Não, não vai, não vai. Vamos lá pra dentro. Eu acho que tem que ir. Vamos lá pra dentro, na última sala. Mas tem que entrar todo mundo aqui? Tem, tem. Tem que explodir o boss aqui dentro. Tem que explodir aqui. Eu vou explodir ele aqui na porta aqui, fica ligado aí. Deu um pequeno probleminha aqui. E o poder do Hulk, pronto, explodiu. A pedra vai subir, não vai? Já subiu, já subiu. Nossa senhora. Vem me salvar, gente. Calma, tô indo. Calma, colono. Tá vendo que você tem... Por que você não subiu a hora que eu falei pra você subir, colono? Eu tive um pequeno probleminha de tensagem. Teimoso. Vem vivendo, me salva aí. Galera atrás, galera atrás. Salvei, salvei, salvei. Vamos lá pra pra praia, vamos lá pra pra praia. Quantos tem, quantos tem? Quantos zumbis, colono? Tão 11, 11 zumbis. Salve. Ah, então tá terminado. Salvei, aquela praia é importante salvar. Que isso, por que foi amessado pra cima, mano? 9 zumbis. Olha, tem um bug aqui. Ó, tem boss, tem boss. Esse boss pode matar. Aí. Mano, tem um bug aqui que te joga pra cima, eu acho. Ai, caralho, cadê a quantidade? 5 zumbis, 5 zumbis. 5 zumbis. 5 zumbis. Fica aí, não. Fica aí, Rashi. Volta, volta, volta. Vem, gente, vem pra praia, vamos pra praia. Ó, fez crawling, leva o crawling pra lá. Fez crawling, fez crawling, é. Vamos pra praia, vem, vem, vem. Vai, vai indo pra praia. Já sumiu, já sumiu o fogo. Tem um bug, joga pro alto aqui, Rádio. Nossa, o pulo gasta muito, velho. É que é um bug. Vamo lá pra praia que tem que ser os quatro na pedra lá. Só tem o crawler, né? Mano, dá um pulo pra ele enquanto tá descendo. Ele morre afogado, vai dar merda aqui no round. Ele morre afogado. Ah, ele tá longe pra caralho, mano. Então vem, então vem. Vamos primeiro pegar o escudo ou não? Pois é. Calma aí, deixa eu ver onde é o escudo, que eu não sei. Ah, vai precisar de você mesmo, vai precisar do Hulk. Vai ter lugar que... É. Vamo fazer logo a pedra aqui, depois a gente pega o escudo. É uma dessas pedras aqui ó, que tem uma florzinha no meio, eu acho. Acho que essa aqui... O Hulk quebra a pedra, a gente não enxerga o escudo sem. Ó, vamo fazer... Essa pedra aqui é só ficar perto, é isso? É só ficar perto, vem pra cá os dois, vem pra cá os dois. Opa, no matinho... Yo! Tô indo, tô indo. Ah, tem que ir aí? Sei lá. É, tem que ficar aqui perto dessa pedra aqui. Virou um round, virou um round, virou um round. Tá tranquilo, tá tranquilo. É só matar na facada. Não vê? Em tempo específico. Uma hora avisa que foi, beleza. Ah, ela tá pegando fogo. É só ver que ela tá pegando fogo. É, mas então ó, já deixa avisado, não pode sair daqui de perto. Essa é a parada. É então, reseta? Sair e reseta. Se der a drop, alguma coisa, nem vai buscar. Ó, tem um drop lá, caralho. Deixa lá. Só pega se for Maxemo, velho. Mas se sair daqui, reseta, mano. Reseta. Acho que é seu. É seu. Não, é o do Avengers. É o do Avengers. É o do Avengers. Boss, boss, boss. Estoura ele e dá tudo. Tô com 25% só. Nossa, muita gente, caralho. Não tem que me esconder aqui atrás. O mais irônico de tudo é esse boss de fogo nessa água aqui, mano. Mas tá dando certo. Aqui tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Low ammo. Porra, bem ruim esse Capitão América mesmo, hein? Ele só é bom com o Spud, é igual o Thor. Bem ruim mesmo. É, o Thor é um lixo sem escudo também. Vai grudar a sua esquerda aí. É o Márcio Bandido. Eu tô sem energia, não posso matar. Porra. Tem que vir alguém pro lado esquerdo aqui. O Raios vira Hulk aí. Vou transformar no Hulk, calma aí. Eu preciso de tempo. Deu. Eu não tenho energia, tô com 15%. Calma, calma, tô me transformando. Demora pra caralho. Eu tô por aqui, eu tô por aqui. Foi, pronto, pronto. 10%. Ó, vem outro boss aqui, vou explodir. O Jabes tá gritando comigo. Olha o boss. O boss já foi. Nossa, mano, é quanto tempo, eu tô muito perdido. 10% eu tenho que recarregar, não posso me mexer, gente. Relaxa aí, relaxa aí que eu te protejo aqui. É hora de dropar um Avengers aqui, né mano. Não se afasta, Su7. Não, não afastei não, relaxa. Protege o lado do mundo. Eu não sei. Que eu protejo aqui o colono. Tô protegendo o lado esquerdo. Qual o lado esquerdo que eu protejo? É o outro, o outro. Eu acho que já vim, já vim, já vim, já vim. Vou cair. Quase cair. Caralho, caralho. Ai, vou cair. Dá um socão com a gente. O que ajuda? 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 É o que ajuda a seguir? O que ajuda?